Não vou deixar Nem vou ver Me arrasta e me rasga Espalha Meus retalhos Pelo mundo Afora Não posso crer Em você que é meu mal Nem vou ver Meu aonde só tem sal Nem vou ser cordial Pois dói demais O que acontece É que quem faz O meu carnaval Sou eu Pra quem sabe você morreu Falsidade Não tem perdão O que acontece É que quem faz O meu carnaval Sou eu Pra quem sabe você morreu Falsidade Não tem perdão Não vou deixar Nem você Nem ninguém Me envolver Me envolver Me arrasta e me rasga Espalha Meus retalhos Pelo mundo Pelo mundo Afora Não tem perdão Não tem perdão Não tem perdão Sou eu Sou eu Sou eu Pra quem sabe você morreu Falsidade Não tem perdão O que acontece É que quem faz O meu carnaval Sou eu Pra quem sabe você morreu Falsidade Não tem perdão O que acontece É que quem faz O meu carnaval Sou eu Eu Apenas Apenas Apenas